Olá, sejam muito bem-vindos, sou Aki e galera bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui jogando com o Brasil. E pessoal, tava dando uma olhada aqui e a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira é declarar rivalidade aqui com a Suécia, tá certo? Ok, confirma aí, é uma das coisas que eu queria fazer. Talvez declarar rivalidade com você também não seja má ideia. Eu acho que por enquanto tá ok. Eu preciso de pelo menos mais um rival, talvez a Espanha? Não quero te curtear, eu realmente gostaria de declarar rivalidade. A Espanha gosta de mim, esse é o problema. A Grã-Bretanha gosta, tem que ser alguém que não gosta tanto de mim, tipo a Rússia. Uh, a Rússia é um bom rival, 400 de influência. Vamos declarar a Rússia como rival. Pronto, assim a gente pega a nossa influência de volta, tá certo? Talvez não seja o melhor, mas ok. Ahn, nossa relação não tá boa por quê? Prússia. O Atahel, ruim? Sério? Que coisa, why? E por que eu não posso te curtear? Bom, vamos melhorar a relação com esse cara. Me parece uma boa ideia melhorar a relação com esse cara. E vamos... Piorar a relação com a Dinamarca. Basicamente isso que eu quero. Enquanto isso, a gente tá fazendo essa invasão aqui. Eu confesso que essa revolta me preocupa um pouco, pessoal. Porque eu acho que vai dar merda, saca? Eu realmente acho que vai dar merda. Mas tudo bem, vamos invadindo aqui. A gente tá conseguindo invadir mesmo, posicionando pouquíssimos exércitos aqui no front. É bem interessante, né? A diferença que um bom general faz. Esse lugar aqui a gente já tá invadindo já. Provavelmente a gente vai capturar a Noruega. Isso me preocupa um pouco, porque eu tô achando que a gente não vai capturar a Noruega inteira por conta dessa revolta aqui. Vamos ver. Eu sinceramente não sei como que isso vai ficar. Aqui foi, né? Beleza. Esse cara realmente tá conseguindo invadir. Daqui a pouco vai chegar mais um monte de exército lá. E tem esse cara aqui fazendo invasão naval também. Então, muita coisa acontecendo. A gente tá invadindo os caras? O que que tá rolando? Não tô entendendo. Ah, de fato, a gente tomou toda a Noruega ali agora. Tem uma batalha naval aqui acontecendo. De novo, nossa frota naval muito forte. Deixa eu ver aqui de construção, pessoal. Novos blindados. Eu já tinha mandado por alguns estaleiros. Eu fiz entre esse episódio e outro. Pode até olhar aqui nas obras. Olha só os estaleiros sendo construídos. Tão vendo? Muita coisa sendo construída de uma vez. A gente tem muita grana agora. Debolhador, fazenda, etc. Nada que realmente me interesse. Tô melhorando a relação com você. Eu acho que eventualmente... Se eu conseguiria custear. Ah, você tem dívida. Hum... Quero eu custear os Estados Unidos. Talvez não. Pô, nunca... Nunca é ruim, né? 68k de custo. Que caro. Adoraria custear a Prússia. Adoraria. Posso custear a Álcia também. É. Então... Quanto você custa? Isso é um 95k. Meu Deus. É caro pra um Dedão. Deixa eu pra lá. Tem terceiro no rank. Caímos um pouquinho. Na verdade a França deu um belo salto ali, né? Nosso PIB eu acho que é o maior do mundo. E agora a gente tá tentando capturar a... O Luiz, como a gente já previa... Ele não conseguiu invadir ali, não. Vem pra cá e daí tem essa batalha que tá acontecendo. Quem tá aqui é o Silviano. O que significa que eu consigo fazer invasões da base, certo? Vem pra cá. Vamos fazer uma invasão naval aqui com o Ernesto. Um cara excelente de ataque. Eles tão perdendo aqui o ataque, né? Ah, meu Deus. Os caras vão perder tudo. Eu vou pegar só isso aqui da... Da Suécia. Da Noruega. Se isso acontecer eu vou ficar bem triste. Porque eu tava atacando a Noruega justamente porque... Por causa disso aqui, né, pessoal. 1.2 com 3.72. Na verdade o primeiro era até maior. Deixa eu diminuir um pouquinho agora. Mas o Silviano tá passando o carro aqui agora, né? Ah, eles já vão capturar já. 47%. Pacto de defesa com a Costa Rica? What the hell Costa Rica? Não. Não quero não. Não quero gastar influência com isso, não. Eu prefiro queimar a minha infâmica. O que tá faltando no mercado? Não tem que faltar nada ainda, né? Tá sobrando muito desse lado aqui ainda. Por incrível que pareça. Não consegue exportar isso. Espero que consiga exportar isso. Aqui. Aparentemente eles tão vincendo essa defesa. É, como eu imaginei, né? Noruega virou só isso aqui. A gente tá no meio dessa guerra ou não? Você tá em guerra contra a Suécia. Isso aqui agora me chama atenção. Porque o que será que vai rolar, né? O que será que vai rolar aqui? Será que se a Suécia ganhar essa guerra? Será que se a Suécia ganhar essa guerra? Ah, sei lá. Vamos ver. Partido Conservador de 2020 de embalo. Talvez me interesse. Vamos aqui no governo. O conservador. Mercado Social Democrático. Cadê o conservador? O que faz parte? Ah, aqui. Matifundiário, Forças Armadas. Tudo bem. Vamos diminuir o embalo lá. Vim no embalo. Não quero mais gente entrar no Partido Conservador, não. Ok. Legal. Então, a Noruega tá aqui. A gente pode... Melhorar a relação. Nem acho que valeu a pena pegar a Noruega, não, galera. Pra ser muito sincero. Estou piorando aqui com a Dinamarca. Porque, eventualmente, eu quero transformar ela em fantoche, tá vendo, galera? Quem entra nessa guerra? Ninguém, né? Interessante. Deixa eu ver aqui no mercado rapidinho que a gente vai produzir um segundo, galera. Tá, pessoal. Eu realmente... Não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou começar a custear nos Estados Unidos, pra gente tentar ganhar um coisa dele. Uma boa ideia. E vamos... A gente não tem nada faltante no mercado nesse momento, tá vendo? 25% ou menos. 43% talvez madeira, né? Madeira, petróleo. Madeira, petróleo, basicamente. Tá, então vamos lá. Recurso, madeira. Aqui nos lugares que já tem. Um aqui. Um aqui pra completar. Mais cinco aqui. Mais cinco aqui. Mais cinco aqui. Mais cinco lá em Lourenço. E tá ótimo. Infelizmente, eu não consigo mais petróleo em lugar nenhum. Vamos ver o outro recurso aqui que tá faltando. Realmente não tem muita coisa. Então, o que que dá pra fazer, galera? Como não tem muita coisa, eu vou aumentar ainda mais um pouco nossas bases navais. Vou com mais um, dois aqui. E esse cara aqui eu vou promover de novo. Certo. Eu gostaria que ele controlasse mais flotilhas do que ele controla. Ele tá com 69? Uma coisa me chama atenção. Deixa eu... Ah, na real eu sei o que é. Eu tenho 79, só que algumas flotilhas estão fora aqui, velho. É, dez estão lá em Cantão. Tá, então eu teria que recrutar um Marechal lá. Recrutar um Almirante lá em Cantão, certo? Vou conseguir isso. Aqui é Zange. Esse lugar aqui é qual? Toda a China. Exato. Vou botar um cara ali. Consumo de suprimento, ataque e defesa. Uau, esse cara é bom, velho. O cara ali é muito bom. Esse cara aqui é excelente. Pois eu até faça mais frotas aqui. É interessante talvez colocar... Completar os 20, né? Dele. Aqui, base naval completa 20. Daí o nível 1 dele fica todo completo. Tá, pessoal. O que que dá pra fazer então com essa grana que tá sobrando, né? Uma das paradas que dão pra fazer... Seria melhorar ainda mais nosso exército. Seria colocar aqui pra utilizar os infantaleiros de trincheira, tá vendo? Isso vai custar 10k a mais e bastante munição. A gente tem essas munições, então eu acho que vale a pena. Vamos colocar... A única coisa é que, fazendo isso, a gente toma penalidade de ajuste. Acho que fica aqui nos militares. Guarnição. Exato. Se a gente abrir aqui esses caras... Alguma tropa regular aqui, ó. A gente vai ver no ataque deles... Quer dizer, ainda não vem? O que é o ajuste de ataque? Ah, tá ali, ó. Alguns porcentos ali, tá vendo? 70 e tantos por cento por causa do ajuste de equipamento, né? Então vamos fazer esse ajuste aí. Vamos deixar as coisas acontecerem. E vamos ver o que que vai faltar. Faltando nau de guerra? Velho, quem usa nau de guerra? Ninguém usa nau de guerra. Não importa isso aí. Pronto. Não tá faltando mais. A gente não usa. Ninguém usa nau de guerra. Ninguém se importa com nau de guerra. Legal. As outras coisas estão ótimas. Tá faltando chá, aparentemente. É. Chá seria uma coisa que a gente poderia produzir. Mais madeira. Energia elétrica. Cara, na parte de energia elétrica, tá faltando 900 aqui, tá vendo, galera? Vamos aqui na energia elétrica de uma vez. Ah, já tá todo mundo usando usina. Uh, tá bom. Então vamos lá. Eu quero cada um produz mais 100, né? Faltando 200, eu falei? Foi isso? É isso? Não, né? Mais, né? Tá faltando praticamente mil, né? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Isso deveria 600. Já baixaria bastante o custo. 700, 800, 900. Porque daí praticamente ficaria no zero a zero. Cara, a gente não tem nenhuma academia de artes, né? Poderíamos fazer uma também. Vamos fazer uma num lugar que dá muita grana. Eu não quero fazer em cantão dessa vez. Vamos fazer no Rio. Pro menos uma academiazinha de arte lá. Acho que vai bem. Vamos fazer um pouquinho aqui de indústria... De indústria... De indústria de aço. Vou fazer três aqui, hein? Perfeito. E papel? Papel não é uma ideia. Vamos fazer um pouquinho de papel. Tá um pouco. Um, dois. Um, dois. Tá ótimo. O que mais que falta, pessoal? O que mais que falta? Dá uma olhada aqui. Madeira a gente já tá fazendo. Cara, tem muito explosivo sobrando aqui, né? Muito, muito explosivo. Tô tentando exportar explosivo, mas tá foda. Tá, vamos fazer aqui um pouquinho de chá. Recurso... Aliás, perdão. Agricultura. Quero chá. Plantar mais cinco lá em Bangkok e cinco em Lourenço Marques. Ok. Enquanto é isso, o que tá rolando aqui? O lugar parece ser eficiente, ok? De novo? Ok. Dois eventos no mesmo lugar. Eventualmente, galera, eu quero... Eu realmente quero transformar esse lugar aqui em fantoche, tá? Eu acho que é uma bela ideia a gente fazer isso. Doze países vão ficar meio chateados se eu fizer isso. Eu não me importo. Mas eu... Seria muito interessante continuar mantendo aqui. A boa relação com a Prússia. Talvez, inclusive, um acordo comercial agora... Não fosse uma ideia justamente pra manter... Essa boa relação com a Prússia, tá? Que tá em menos dezenove nesse momento. A gente tá progredindo 4,5% por dia. Hum... Eu fiz um acordo comercial. Eu acho que isso aqui sobe mais 1% de progresso. Tá, vamos... Vamos ficar só assim, vai. E... Talvez fosse interessante começar a declarar... Algumas outras rivalidades. Posso embargar você? Como que você tá, Japão? Poderia te custear. Melhorar a relação, custear... É que isso é uma economia fechada, por enquanto, né? Vou transformar você em fantástico. Deixa eu só olhar. 108. Eu meio que não quero fazer isso. Já pode ter muita gente. Mas o PIB dele é pequeno. Eu tô procurando o contrário. Lugares de alto PIB. Hum... Que tá interessante. Como é que tá isso aqui? Talvez... Talvez ela vença. E vai ser mais interessante, porque... Em teoria... Eu controlo a Noruega. Então, se esses caras que estão somando a Noruega, pra onde eles vão, né? Vem essa questão. Nós gostaríamos de pegar a prancha agora. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Eu deveria ter pego isso há muito mais tempo. Ok? No mercado, realmente, não falta nada. Cara, muito estranho o mercado não falta nada. Muito, muito, muito. Tá bom. O que a gente vai fazer, então? Vamos produzir mais exército. Vamos produzir mais exército. Vamos fazer mais... 10 no Rio de Janeiro. Vamos fazer mais 20, vai. 20 no Rio de Janeiro. Mais... Mais 10 na Bahia. Mais 10 em Pernambuco. Mais 10 no Pará. Mais 5 na Paraíba. E tá ótimo, certo? Tem mais algum lugar aqui que tem muita gente. Vamos fazer mais 10 aqui em Santa Catarina. Vamos fazer mais... Vê se seja Gobi Go Home demais, mas... Vamos. Vamos aumentar nosso poderio militar aqui com isso. Deixa, inclusive, olhar um bagunhaque. Será que a que você está me acompanhando? e plantaria de trincheira realmente tá acompanhando para alimentação e conhecimento assim o nível militar da Grã-Bretanha né só é basicamente o mesmo nível militar que nós temos eu quero pegar aquilo ali e depois eu pegar aquilo ali nós queremos pegar o que que era é você você sete anos uma outra parada aqui que seria maravilhoso eu não me lembro a conversa não me lembra quando a gente olha legal somos terceiro no ranking né mas agora bem mais próximos dos dois primeiros ali a gente passou a França em algum momento ali a gente tá um pouquinho abaixo novo não dá nada não é ótimo e o seu poderio de produção aqui é bem alto é o segundo é a país em população do mundo a gente pede para França o atal é talvez a gente realmente precisa e brigar com a França eventualmente e mais alguns navios quantos navios você tem 140 e você 135 é realmente eu preciso mais mais navios vamos fazer mais navios galera base na volta faz mais 10 no rio e 10 na Bahia 15 em Pernambuco 10 em Pará feito isso deixa eu ver como é que tá a ferrovia aqui faz uma duas aqui uma duas aqui uma duas aqui perfeito e baixo não tem aqui talvez eu devesse fazer alguns portos a boa pergunta como é que tá a nossa a nossa rota comercial vocês viram eles viram né eu também vi uma corte os portos e fazer mais os dois aqui em cantão e os dois aqui também e mais um aqui e aqui talvez faz um aqui e daí vamos fazer mais alguns aqui e os dois em Santa Catarina e os dois em Paraná ok talvez tenha feito um pouquinho demais aí vocês viram que tava mais de um K negativo lá né a gente tá travando nossa economia de novo a diferença que agora a gente tá fazendo tanto dinheiro a gente não consegue gastar então é isso eu vou custear esses caras para tentar colocar eles nas nossas assumir sua dívida e começar e começar a te custear quanto 078 para te custear Uau Uau é só isso mesmo Uau E pena que a gente não consegue trazer esse cara para o nosso lado eu vou transformar isso em Fantoche é muito caro né e o Rage transferir sujo 130 Uau Holy cow Holy cow isso aqui seria uma guerra difícil no modelo que a gente tá por enquanto a gente tá construindo mais ainda essas coisas acontecendo e eu tô esperando aqui também galera a penalidade sumir né lembra né a penalidade do ataque aqui sumir já tá em menos 24% tá bom na real sumindo ali devagarinho a gente tem material militar mais do que o suficiente aqui pra gente falta navio blindado o que significa que fazer mais alguns cadê mais alguns estaleiros não fosse ruim mais mais 10 aqui na Bahia e mais 4 aqui no Rio deixa eu só olhar uma parada os estaleiros eles estão na produção correta estão é isso mesmo segundo lugar passamos a França de novo cara passamos a França e postamos na na Grã-Britanha né fez alguma zoeira ele não deveria ter feito transferir de súdito qual é o súdito o que você tem de súdito o que você tem de súdito diplomacia quem que você tem de súdito Slavico ah você é só isso aqui esses caras não são seus entendi esse cara aqui por exemplo deixa eu até ver 612 com 2.57 PIB muita coisa e você 23 com 2.64 muita coisa e você 1.6 interessante mas eu realmente quero pegar a Dinamarca realmente quero o que eu estou desse lado radicalização das companhias das índices orientais a gente poderia meter o B dele aqui sim não é má ideia não é má ideia não é má ideia não é má ideia não isso aqui iria arrebentar a economia da Grã-Bretanha iria arrebentar a economia da Grã-Bretanha isso aqui iria bem interessante será que queremos meter o B dele aqui galera talvez ou simplesmente vamos pegar isso aqui de fantoche uma vez por todas vou esperar isso aqui acontecer pronto começou vamos ver como é que isso aqui vai vai ficar inclinado eu estou inclinado pelo lado da companhia das índices orientais estou mesmo mas vamos brincar agora de fazer isso aqui de fantoche então vamos ver quem vai se meter 24 de infâmia alguns países aqui vão perder eu vou perder um pouco de relação com esses caras o principal aqui o principal problema é a Prússia a Prússia nesse momento não está endividada a gente não consegue fazer nada deixa eu olhar uma parada a coisa já está devendo para a gente não ele ainda não deve nada para a gente ok vamos então de fato a Noruega a Noruega a Noruega realmente ficou para a gente não ficou não o que é a Noruega o que? o que? o que? o que? o que? o que? 1 ponto com 3.81 a Dinamarca é melhor então vamos fantochar ela let's go a Rússia talvez entre do lado dela os Estados Unidos já está do meu lado então está tranquilo vamos adicionar objetivo de guerra preparação reparação de guerra aliás não vamos adicionar objetivo de guerra nenhum talvez transferência de súdito 6 pontos de infâmia só isso aqui é um país excelente né Holsten a gente olhou só que em Holsten a Prússia tem interesse em Holsten eu acho deixa eu pegar teria que ser esse cara 314k por 2.64 milhões ele é até melhor na real 603 por 2.58 64 por 2.64 mesma coisa na real vou ser Slavicon tá aqui se eu adicionar isso de objetivo de guerra transferir sujo do Slavicon vai piorar a relação com alguns algumas nações pouco Caprússia 3 pontos de infâmia 1 de infâmia que a gente tem agora a gente iria para 50 de infâmia esperar um pouquinho estou negativo na influência é só tudo uma doação de conhecimento o que foi ideia maravilhosa mais um grupo de interesse novo nesse caso pode ser eu gostaria então não quero parar de custear você eu quero parar de melhorar essa relação uou a Prússia acho que ela me chutou como aliado aliado não mas ela me odeia agora do nada tá ela me odeia why Prússia a gente vai ter que ficar um tempo ali melhorando a relação com esse cara a postura dela ainda é de boa mas a relação dela é bem ruim eu não gostaria de perder a Prússia como aliado não tá a Prússia é um aliado assim importantíssimo pra mim então não vou adicionar nada vamos dar uma segurada na infâmia porque eu não quero perder a Prússia tá galera a Prússia ela é a minha porta de entrada aqui no na Europa eu realmente não gostaria de perder não a gente tá fazendo muito dinheiro eu não sei o que fazer com isso fazer mais estaleiros talvez talvez seja uma boa ideia eu realmente preciso de mais estaleiros e também produzir um pouco mais de deixa eu olhar uma parada esse tempo que eu não vejo como é que tá isso aqui pode investir um pouquinho mais e fazer um pouquinho mais de armas então tá tranquilo agora munição não munição realmente aquilo ali munição tem uns 50 sobrando cada um faz 90 de munição eu vou fazer mais mais um quero eu declarar neutralidade aqui I don't know guys é uma ótima oportunidade pra diminuir muito o poderio do UK ótima oportunidade isso aqui what? ah não tá aparecendo só presunção preocupado tá a Rússia entrou né a gente imaginava isso vamos olhar uma parada aqui você o que você quer o que você quer o que você quer está transformando em fantoche em domínio o que você gostaria eu vou te dar conquistar um estado aqui na slide que eu ou sácia certo exato poderia ser desse lado aqui também né tá vamos enfraquecer ainda mais a Rússia é uma ideia né galera grande Polônia ou pequena Polônia vamos ver grande Polônia cadê ela a Áustria tá entrando na guerra what the hell pera é a Áustria não é a a França não é a Rússia ou a Austriazinha minha querida cara pega a Istria que eu quero ver a coisa pegar fogo não eu quero uma coisa baratinha na real o mais barato possível onde é a Hanover é você? é ok pega a Hanover aqui pega isso aqui isso aqui você já entra e daí o que eu vou fazer é o seguinte móvel a Dinamarca a Áustria realmente entrou do lado de lá a gente persuadiu esse cara eu vou colocar aqui reparação de guerra da Áustria agora vai ter que me pagar e seria legal libertar súdito olha lá que é Parma Baviera isso aqui seria insano talvez até transferir súdito eu acho que transferir súdito seria meio caro pegar a Baviera eu nem consigo na real deixa eu ver aqui pessoal um segundo tá pessoal eu pera você é súdito de quem o Atahel parte de defesa União Duaneira com a Áustria uau uau eu vou ferrar a Áustria ela vai perder coisas aqui a gente quer que você liberte súditos eu quero que você liberte a Baviera eu tenho mais pontos tenho ok eu quero colocar libertar a Súditos você também vai libertar Portugal pronto quero ferrar a Áustria né tá de gracinha tá de gracinha né então beleza vamos botar aqui já um Silviano Silviano vai invadir esse front pera ainda não dá pra pra mobilizar isso tá o que eu vou fazer aqui também é começar a mobilizar meu exército militar ativar conscritos ativar grande parte dos conscritos aqui isso vai me custar uma grama tudo bem aqui no mercado a gente tá ok tá ok né então a França entrou também o que que tá rolando a França entrou também uh out 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 França mas tá bom tá de gracinha libertar a Súditos o Egito é Súdito de quem velho da França uau tá deixa eu pensar aqui um pouquinho um segundo tá pessoal nesse caso aqui a gente vai tentar libertar o Egito como Súdito mesmo ok vamos lá o Silviano então que é o nosso cara de ataque a gente vai botar ele atacando aqui o Luiz que é o nosso cara de defesa a gente vai colocar ele pra defender aqui também talvez eu tenha que defender aqui pra Alcia não invadir né bom defendendo aqui eu já faço um bom estrago o Hermes pra variar a gente vai botar ele pra atacar esse front aqui e o Ernesto por enquanto a gente vai simplesmente invadir esse front aqui é o que dá pra fazer não é pra fazer muito mais do que isso o restante a gente vai ter que deixar os nossos companheiros aí fazerem as tranqueiras tem que fazer vamos ficar de olho aqui no mercado o que tá faltando vai tá faltando munição armas e tudo mais em questão das armas é fácil de resolver no germamento a gente pode mudar isso aqui pra isso aqui e tá pronto agora qual é o de munição a gente vai realmente ter que produzir um pouquinho produzir mais duas aqui mais duas aqui mais outra pronto acho que isso aqui vai dar uma bela guerra né bom a hora de encerrar vou encerrar vamos ver o que vai virar mais quatro minutos com vocês comigo um abraço no ar aqui até mais tchau tchau